Na noite de sexta-feira aconteceu a nona rodada na Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe Gatela Futebol Clube enfrentou a equipe União São Jerônimo. E aos 9 minutos e 21 segundos do primeiro tempo, o atleta Paulo Henrique Costa abre o placar a favor da equipe Gatela. E aos 12 minutos e 17 segundos do primeiro tempo, o atleta Kaique marca o seu gol nesta partida a favor da equipe Gatela. Final de jogo, Gatela Futebol Clube 2, União São Jerônimo 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Agradecer primeiramente a Deus, que é toda honra e toda glória esse dia da Daíra. O nosso, aqui em Alto Garças aqui, o nosso rendimento caiu por causa que o nosso calendário de campeonatos estava muito apertado. A gente foi campeão num torneio aqui na nossa casa, na Arena União, na Fazenda São Jerônimo. Aí a gente foi o terceiro lugar na Turaguá e disputou um torneio semana passada. Isso ficou muito apertado para nós e exigiu muito do nosso físico. Mas a gente vai descansar. Vai melhorar, vai vir reforço. Para a gente, quando for ano que vem, estar melhor. E dar o melhor da gente. Mas faz parte do jogo, né? O time sede que caber servido. Não, com certeza, com certeza. Eu sou muito grato, o campeonato aqui foi muito bom, né? A torcida está de parabéns. Foi um espetáculo, né? Eu queria deixar um sentimento da minha família, que perdi minha avó no final de semana. Pra Deus conforta o nosso coração, da minha família, porque foi muito complicado. E também se abala muito o psicólogo da gente, né? E avisar pra minha família que está no Rio Grande do Norte, que estamos juntos, né? Eu amo muito eles. Ah, hoje foi um jogo difícil, né? Não tem jogo fácil. Todo jogo é difícil. Mas nós conseguimos controlar o jogo desde o começo. Já abrimos o primeiro gol. Aí conseguimos tocar a bola certinho. Fizemos o segundo. E agora vamos esperar, né? Se classificar. E vamos forte pro mata-mata, pra semifinal. Que é o nosso grande objetivo, né? Chegar na semifinal e na final. E sair com o grande objetivo, que é ser campeão aqui. O time é lá de Altaraguá. E essa viagem aqui pro município de Alto Garças, mesmo sendo curto, é uma viagem aí que cansa o atleta? Por ser tão perto assim, até que não cansa muito. Mas tem um fator de vir de casa, sentado. Aí prejudica um pouco. Mas não tanto assim. É porque é perto a viagem, né? É porque é um fator de vir de casa.